Alô, gente linda, sabe onde é que eu estou? Botinas Machado, a melhor fábrica de botas, botinas e acessórios em couro da região. Vem comigo, vem, vem comigo. Agora, Botinas Machado está com novidades excelentes, já para começar o 2019, bom plano. Você também quer uma bota linda como essa aqui, ó? E tudo mais é só aqui, Botinas Machado, vem cá. Você pode encontrar chapéu também, da maneira que você quiser. Cintos também, olha só que lindo cintos aqui, gente, ó. Fabricado, tudo isso fabricado aqui, então tem mais. Fazemos entrega em qualquer lugar do estado, em qualquer lugar do país. Chega para cá. Aqui nós começamos também com botinas feminino. Botinas masculino. Venha você e sua família também conhecer a nossa fábrica, que está localizado aqui na Avenida Apoicoe, no setor Garaverno, aqui na parecida de Goiânia. Botinas Machado, como eu já falei, repito mais uma vez, a melhor fábrica de botas, botinas e acessórios em couro da região. Vem comigo porque é paixão demais!